Previsão do Tempo Oferecimento Cevale A marca da nossa terra Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Portal Soargo Lembrando que aqui é previsão para o Paraná Então vamos continuar aqui com esse tempinho bastante instável aqui no Paraná E vamos ter o que? Chuva, essa chuva aqui é acumulada de hoje até Deixa eu ver De hoje até segunda-feira É que eu vou colocar aqui Então segunda-feira é dia 14 e 15 Até o dia 15 Tu vê que boa parte da chuva vai acumular de hoje até dia 15 Depois vocês vão ver no mapa de 15 dias que não muda muito Isso aqui é um valor médio Vai ter áreas aqui dessa parte do Paraná Que pode passar dos 100, 150 milímetros acumulados Outras áreas 50, 100 Até aqui que não chove muito tem uma boa chuva Aqui em Sertaneja já teve produtor que me relatou mais de 40 milímetros Nos últimos dois dias Uma coisa assim, excelente Aqui no Mato Grosso também Então chove bem no Paraná de hoje até pelo menos segunda ou terça-feira Até terça, vamos considerar até terça Mas isso aqui até no caso desse mapa é até segunda-feira Dá para ver que é um bom volume de chuva Vai chover todos os dias? Sim, no Paraná Hoje por exemplo, essa área aqui pode passar com pouco ou nenhuma chuva Amanhã volta a ter chuva Depois dá uma melhorada assim na parte de sexta-feira Amanhã tem chuva, começa a vir aqui, vai descendo uma estabilidade nessa parte de madrugada Iniciozinho da manhã Do início da manhã para frente a chuva desce em direção a Santa Catarina Na sexta-feira dá uma melhorada De manhã um pouquinho aqui, principalmente nessa parte do Paraná À noite volta a ter chuva No sábado de novo tem chuva No domingo também tem chuva Não é chuva contínua, ela tem período de melhora Segunda-feira, mesma situação Tudo indica que entre terça e quarta-feira para frente o tempo vai secar Observe bem os valores aqui de chuva Esse é até segunda Agora os próximos 15 dias Olha como praticamente não muda Significa o quê? Que boa parte dessa chuva que vocês estão vendo aqui vai vir quando? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda Nos próximos seis dias Nos próximos seis dias, sete dias no máximo Concentra boa parte dessa chuva aqui do Paraná Nesse período agora Principalmente aqui também Que não é comum Aqui é excelente Aqui até já começa a incomodar um pouco o pessoal do seriagem inverno Aqui a anomalia que o pessoal vai ter Anomalia dos 15 dias Dá para ver o quê? Nós vamos ter bem acima do normal Em toda essa parte aqui do Paraná E aqui já começa a ficar um pouquinho mais abaixo do padrão Se a gente pegar a anomalia do dia 15 ao dia 24 Já vai secar no estado Então estamos o quê? Bem acima do normal no centro-sul do Paraná E começando a dar uma secada já aqui Entre São Paulo e Mato Grosso do Sul E aqui do dia mais ou menos do dia 15, 16 ao dia 24 Olha como muda completamente Voltando principalmente aqui Voltando ao padrão normal de tempo seco Então essa chuva agora foi excelente Para metade norte do Paraná São Paulo e Mato Grosso do Sul E esse período mais seco agora Que vai vir agora na semana que vem Vai ser muito bom também para o Paraná, Santa Catarina Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul Na temperatura nós vamos ter até o dia 17 Temperaturas abaixo do normal Não é aquele frio exagerado Mas fica frio Tardes frias, noite, manhã de ser frio Pode ter geada aqui Nessa área aqui do Paraná amanhã Uma geada fraca Aqui em Palmas talvez até perto do ouro negativo Pequeníssima chance de ter alguma geada No sábado de manhã cedo Depois vem chuva E provavelmente semana que vem Ali na quarta, quinta e sexta Alguma geada isolada nessa área do Paraná Que é o normal acontecer nessa época do ano Então acompanhe o nosso canal Se inscrevam também Tem os diversos vídeos O pessoal pode dar o like, compartilhar E os canais parceiros Dentro deles eu sou o Agro Da Climaterra, Ronaldo Portinho Tchau Tchau